Oi gente, tudo bem? Então, Boticário lançou uma paleta que eu não sabia desse lançamento, quando eu vi na loja eu fiquei super empolgada, aproveitei e não resisti, comprei a paleta e hoje eu vou fazer um vídeo, na verdade, resenha, porque eu já fiz outros dois vídeos de primeira impressão, eu perdi os vídeos, então já vai ser um vídeo de resenha, porque eu já usei ela várias vezes, né? Então, gente, a paleta que eu tô falando é a Palette Glow de Make B da linha Sun Hit do Boticário, que é essa aqui, ó, lindíssima aqui, então, gente, essa é a embalagem, né, bem a cara da Make B mesmo, bem elegante, preto, com esse dourado meio cobre, atrás tem informações muito importantes como o modo de usar ingredientes, é essa é a embalagem, né, de dentro da paleta propriamente, que eu achei bem bonita, minimalista, muito chique, e vem o nome Palette Glow, que é da linha Make B, né, da Sun Hit, Essas são as cores, eu botei em luz natural, sem ser da Ring Light, que eu acho que é a forma mais verdadeira de ver as cores, são cores bem quentes, com um fundo apessegado, não muito alaranjado, o que é muito democrático, com vários subtons de pele, eu gostei bastante da seleção de cores. Até o final do vídeo eu vou fazer swatch de todas as cores, inclusive comparando com outros produtos da minha coleção. Bom, gente, o que é a marca diz? A marca diz que é uma paleta multifuncional, ou seja, você pode usar todas as cores que vêm em qualquer parte do rosto, como bronzer, como cintilante, como blush e também como sombra, tá? É uma paleta multifuncional, com cinco cores diferentes, onde o Boticário diz que são dois iluminadores, dois blushes e um bronzer de alta performance, tá? Promete imitar aquele bronzeado natural da praia o ano inteiro com essa paleta. Como vocês viram, realmente as cores são muito bonitas, né? As minhas considerações aí sobre as cores, então vamos ver como que essa paleta performa, né? Se ela é realmente tudo isso que a marca diz. Cheguei vocês mais de pertinho, diminui um pouquinho a luz pra vocês poderem ver as cores de forma mais exata, eu acho que fica melhor assim. O que vocês acham? Me conta aqui abaixo. Ah, não esquece de se inscrever, leva meio segundo o botãozinho aqui abaixo, inscrever-se, clica em cima, clica no sininho e já deixa um like logo antes pra você não se esquecer. Bom, gente, vou começar aqui a utilizar o bronzer, né? Que é essa corzinha daqui, ó. Essa cor do meio, eu vou utilizar o bronzer. Nem fiz contorno pra não interferir, tá? No resultado. Vou pegar um pincel bem fofinho assim. Ela é muito, muito esfarelenta essa paleta, tá? O único ponto negativo, assim, é que ela é muito esfarelenta. Já vou dar um spoiler, que eu gostei bastante da paleta. Mas ela é muito esfarelenta. Ela tem uma textura muito fina, exatamente como a marca diz, tá? A textura dela é bem fina. Então, ela permite que se construa camadas. O que faz com que a paleta consiga contemplar muitos tons de pele. De quem é bem clarinha, até uma morena média, tá? A partir daí, o bronzer, por exemplo, não vai dar pra quem tem morena média acima. Tem uma pele mais escura, tá? Olha como que cai o folote aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Então, ela cai bastante. Ela tem um subtom bem interessante. É um subtom quente. Mas que puxa um pouco, assim, pra um jambo, de repente. Uma cor de bronzeado meio... Mais tropical. Não tão laranja, como os americanos, por exemplo, gostam muito. Que eu, particularmente, prefiro esse tom aqui dessa paleta. Que não é tão laranjão, tá? Esse bronzer, ele tem um pequeno shimmer. Que no rosto não apresenta. Você só consegue ver ele na paleta. E por que que é bom ter esse shimmer? Porque aí ele fica mais fácil de ser esfumado. De ser espalhado no rosto. Quando vocês testarem essa paleta. Você vai ver que o produto esfuma muito belamente. Vocês estão conseguindo ver aí que não ficou nada manchado? Ele não mancha. E ele esfuma super fácil. É o que eu gostei também nessa paleta. Eu gosto de passar o bronzer sempre assim na extremidade do rosto. Mas também é uma questão bem particular, né? Às vezes, quando eu tô mais clarinha, menos bronzeada. Eu passo quase que no rosto todo. Pra ficar parecendo bem bronzeadinha de sol mesmo. É o que essa paleta propõe. É isso. Tanto que o nome dessa paleta é Palette Glow Multifuncional. Ou seja, a gente pode usar ela de várias formas. Então, gente. Eu vou fazer uma comparação do bronzer, né? Da paleta. Com alguns bronzers que eu tenho. Tá? O bronze é esse produto aqui. E eu vou comparar com esse Make B Sun Hit do Boticário. Esse bronzer Esplendor da Eudora. Esse bronzer da Vult. Que, inclusive, são da mesmo grupo, né? Essas marcas aqui são do mesmo grupo Boticário. E o bronzer da paleta de final de ano, de ano passado, da MAC. A Staring You. Ok? Então, vamos às considerações, gente. Aqui tá o swatch, tá? Eu tô na luz da Ring Light. Mas depois eu vou tirar a luz pra vocês verem sem a luz da Ring Light. Porque muda muito a cor. Aqui de baixo pra cima eu comecei, tá? Essa aqui é da paleta nova. Esse aqui é do Make B Sun Hit. Esse aqui é da Eudora Esplendor. Esse aqui é o da Vult. Esse aqui é o da paleta da MAC, tá? Aí vamos pras considerações. Bom. É... O que que eu tenho pra falar? Essa aqui da paleta do Boticário é o mais esfarelento, tá? Mas isso pra mim não é um problema, tá? É só uma característica do produto. Ele esfarela muito. Portanto, ele é o mais pigmentado, tá? Porque quando se esfarela é mais fácil ser mais pigmentado. Ele é muito mais pigmentado que os outros, ok? Então, ele pode ser que consiga usar até uma morena média pra escura, tá? Construindo camadas. Mas ele consegue construir camada. Então, quem é clarinha também consegue usar ele. É só passar pouco. Isso é muito interessante do produto, porque atende muitos tons de pele, tá? É... O mais com fundo... Todos eles são bem quentes, tá? Mas o fundo mais neutro, com menos alaranjado, é esse aqui. O Bronzer Esplendor da Eudora. Ele também tem uma característica muito interessante. Ele é bem cintilante. Ele não tem partículas de brilho, não. Ele tem uma cintilância, um shimmer muito diferente. Que você sente muito aveludado ao toque. E na pele, ele esfuma muito facilmente e dá um brilho, ó. Vocês conseguem ver aí, ó? Agora que eu espalhei, dá pra ver melhor. Ele deixa um brilho muito bonito a pele, tá? Ele é bem diferente das outras fórmulas, tá bom? Esse aqui, do Make Be Some Heat, é a cor mais alaranjada, mais apessegada de todos eles, tá? É o tom mais alaranjado. Pra quem gosta daquele bronze mais alaranjado, né? Com fundo mais pêssego, é esse aqui, que é o mais quentinho. Os mais compactos, os que menos esfarelam, são esse aqui do Make Be e esse aqui da Sterling One da MAC, tá? Eles são mais durinhos no pan. O que também, pra mim, não é um defeito, apenas uma característica, tá bom? Esse da Vult é o que tem mais partículas de brilho. As partículas de brilho são bem fininhas. Que é esse aqui, ó. Elas são bem fininhas, mas ele tem partículas de brilho. Diferente dos outros, que são mais shimmer. Tem uma cintilância ao fundo, mas não partículas de brilho. Pra quem tem a pele muito clara, gente, o que seria melhor aqui, seria esse aqui da Eudora e esse aqui da Vult, tá? Que são esse e esse. Porque eles têm um tom mais clarinho, né? Então, pra quem é bem branquinha e com subtom menos alaranjado. Então, pra quem é clara, é melhor que seja um tom mais neutro, senão o alaranjado salta muito, né, do rosto. Esse da MAC, ele tem um cheiro muito bonito, dourado, tá? O da Esplendor da Eudora também. Sendo que esse da MAC é um pouco mais escuro. Mas, realmente, esse aqui da paleta do Bote, essa nova da paleta da Make B, ele é bem pigmentado. Ele é o mais pigmentado e não tem tanto shimmer. É o que menos tem brilho. Eu gosto de todos eles, particularmente falando. Mas eu gosto muito desse aqui, porque eu acho que ele deixa um bronzeado bem parecido com o tom natural que eu fico. Apesar de no braço parecer bem laranja, no meu tom de pele ele não ficou laranja assim, tá? Vou abaixar um pouquinho a luz agora pra vocês verem melhor. Ó, com pouca luz, luz da janela natural e só a luz do quarto mesmo. Pra vocês terem uma ideia de como que são as cores sem a ring light, tá? Lembrando, gente, que essa paleta da MAC aqui é edição limitada. Então, talvez vocês encontrem na internet, mas a MAC não comercializa mais, que foi do final do ano passado. E lembrando que essa paleta grande aqui é lançamento do Boticário, tá? Vamos testar agora os blushes. Gente, tem duas cores bem bonitas. Uma com um tom um pouco mais apessegado. Com bastante brilhinhos dourados. E outra com um fundo quente também, meio que pêssego, mas não tão com brilho. Eu acho que a intenção da MAC era ter feito uma pra ser usada sobre a outra, tá? Essa aqui e esse aqui são os blushes, olha. Se vocês verem aqui, eu vou fazer um swatch pra vocês, depois mais detalhado, pra vocês verem todas as cores. Mas vamos começar com essa corzinha aqui, ó. Sem brilho. Ela é muito pigmentada, tá? Mas é uma pigmentação construível. Estão vendo aí, né? Eu vou intensificar pra vocês verem na câmera, porque a câmera não capta a cor, né? Consegue ver, né? Eu gostei muito do subtom dessa paleta. Eu achei que combinou muito com o meu subtom de pele. Porque quando eu me bronzeio, eu não fico necessariamente laranja, como a maioria dos bronzers são. Com fundo laranja. Eu fico meio com um fundinho de malva, assim. Um tom meio que berinjela, que jambo. Não sei explicar. Não fica exatamente laranja como a maioria dos bronzers. Então, eu gostei muito do subtom dessa paleta. Olha que bonito. Ela esfuma como uma nuvem. Não fica nada, nada, nada marcado. Eu vou usar agora esse aqui com brilho, pra vocês verem desse outro lado. Vou ficar diferente? Vou. Mas pra vocês poderem identificar a melhor diferença. Vou mudar de pincel. Meu pincel tá limpinho, ó. Vou pegar essa cor aqui. É bem esfarelenta também. Olha como ela brilha. Ela brilha muito. É quase um iluminador. Na verdade, é um blush que a gente chama de top coat. Que é pra ser usado por cima de qualquer outra cor. E eu acho que a intenção da marca é poder usar por cima desse outro blush aqui, ó. Sem brilho. Que fica bem bonito. Eu vou usar aqui do outro lado pra vocês verem. Esse aqui, como ele é muito brilhoso. Ele tem um fundo de cor, mais dourado. Mas ele me lembra mais um iluminador. Ele lembra muito o da Mari Saad, o Sankissed, que eu tenho. E vou fazer uma comparação aqui pra vocês. Ele lembra muito o Sankissed. E olha, com a pele bronzeada, isso aqui vai ficar belíssimo. Esse em pele negra, eu tenho quase certeza que vai ficar muito bonito. Eu acho que não vai acinzentar, porque eu não vejo presença de fundo branco. Porque a minha pele acinzenta muito fácil com certos produtos. Assim como é a maioria das peles negras. Eu acho que não vai acinzentar. Se alguma de vocês que tem pele negra já usou, me conta aí se acinzentou ou não. Olha como que ele dá um glow. Bem bonito. Mas como todo glow, marca um pouco a textura, obviamente, tá? Mas eu acho muito bonito. Agora eu vou usar por cima desse pra vocês verem como fica. Gente, um pouquinho de produto já pigmenta, sabe? É só encostar o pincel. Precisa de muito pouco produto. Porque ela sai muito fácil da paleta, né? Essa é a vantagem de ser esfarelenta. Porque ela sai muito fácil o produto. Qual lado gostaram mais? Eu fiquei diferente? Vou ter que igualar aqui, né? Vamos passar aqui do outro pra ver se vai dar certo. Por cima. Só pra não ficar tão diferente. Comparações agora dos blushes. Gente, eu achei um dupe, hein? No blush eu achei um dupe. Vamos lá. Começando de baixo pra cima no meu braço, né? Vou começar com esse blush sem brilho. Esse com brilho. Depois passo pra paletinha Come Blush da Mari Saad. Essa paletinha da Ruby Rose também, que é a marca baratinha. Que eu falei que vocês têm que conhecer. Que é maravilhosa. A gente acha que ela é nacional de tão barata, mas não é. Ela é da Rússia. E essa aqui da MAC, né? Da linha Glow Play. Bora. Então. Olha, essas são as cores de todos os blushes. Essa aqui. A primeira sem brilho da Boticário, que é essa. Essa segunda. Essa com brilho. Esse aqui super pigmentado, meio laranja. É o da Come Blush. Esse aqui é o do meio, da Ruby Rose. E olha esse aqui, ó. Esse aqui. É um dupe, hein? É parecidíssimo com esse da paleta do Boticário. É o único dupe que eu encontrei até agora. E esse último aqui é do Glow Play, a cor Grand da MAC, tá? Esse aqui é muito, muito parecido, gente. Não sei se a câmera consegue captar como é parecido. É muito, muito parecido, tá? Então, achei o dupe aí pra quem não quer a paleta toda. Ou quem não pode comprar agora. Ou quer só o blush. Já achei o dupe do blush. Sendo que essas paletinhas da Ruby Rose custam em torno de 14 reais. Isso aí, 14 reais. E vem três blushes. Essa é a Peach Cheeks, tá? Todos esses blushes são belíssimos, tá? Essa paleta do Boticário, o blush é simplesmente incrível. Eu acho que é o produto que eu mais gostei da paleta. Assim, claro que contando que eu sou apaixonada por blush, tá? Esse da Mariana Saad é o mais pigmentado de longe, tá? E é o que mais brilha também. Esse aqui brilha muito. É bem parecido com a quantidade de brilho do da Mari Saad. Mas é um brilho que dá pra você usar com mais transparência. Tem menos fundo de cor. Então, dá pra você usar em cima do próprio blush da paleta. Ou de outro blush, tá? Esses daqui da Ruby Rose são bem mate, tá? Ele tem só um shimmerzinho que ajuda ele a se espalhar pelo rosto. Mas ele não tem brilho. Esse da MAC, ele também não tem brilho. Tá bom? Vou apagar a luz pra vocês verem a luz natural. Deixa aí no comentário o que que vocês acharam. Qual blush vocês mais gostaram? Se vocês acharam o da Ruby Rose parecido. Bom, vamos tentar usar nos olhos a paleta? Vou começar com um pincelzinho assim. Com essa cor aqui, ó, o bronzer. Que é uma corzinha um pouco mais escura que as outras. Tirar o excesso aqui. Não tô com primer, tô só com um pouquinho de base. É um tomzinho bem clarinho. Mas, deu uma profundidadezinha, olha. Esfuma muito, muito fácil. E dá pra construir, tá? Até um certo ponto. Só ela já ficou lindíssima, né? Coloca um rímel aqui e já dá pra sair. Agora, eu vou vir nessa aqui, ó. No blush iluminado. Com o dedo. Olha como que ela é. Lindíssima. É um subtom bem quente, apessegado. Com uns brilhinhos, umas micropartículas douradas. Não chega a ser micropartícula, não. É uma cintilância, propriamente dito. Olha que lindo. E com certeza, molhando, ó. Deve ficar mais brilhosa. Lindo, né? Vou vir nesse tom aqui, ó. Do iluminado mais clarinho. Pra tentar. Olha a cor dele. É um dourado lindíssimo. Com pouco fundo amarelado. Sabe um dourado mais claro? Olha, gente, olha. Toda vez que eu uso essa paleta, eu fico impactada com a beleza. Nossa, lindíssima. Olha que lindo. Já a make é já pro Réveillon aí, ó. Uma sugestão de make pro Réveillon. No outro olho, eu vou molhar um pouquinho. Usar um Fix Plus. Vou borrifar aqui, ó. E vou pegar com um pincelzinho. Vamos ver se vai ficar melhor ou não. Olha. Brilha mais. Ela intensifica mais a cor, realmente. Ah, ela tem um fundo de pêssego. Esse é o blush com brilho, mesmo que eu usei no outro olho. Gente, tem um fundo pêssego com dourado, que lembra, assim, o pôr do sol. É muito bonito, muito bonito. Ficou bem mais intenso que o outro olho. Conseguem ver? Acho que ele na câmera não tá tão... Com esse pincelzinho mais preciso, eu vou voltar no bronzer. Pra tentar dar uma profundidade aqui, na parte de baixo. Gente, usei o lápis marronziques, da quem disse que é um marrom metálico. Porque eu achei que tem tudo a ver com a make, bem quentinho. É, usei máscara pra cílios da Avon, da linha Mark. Essa aqui, ó. Big and Stream, que é a prova d'água. É, e bom. Até agora eu tô amando a make. Eu quero saber o que vocês estão achando. E agora vamos testar os iluminadores, que eu sei que é o que a maioria se interessa mais, né? Que são esses dois aqui. Como eu já testei, que eu falei pra vocês que eu já tinha gravado vídeo, gente, já vou adiantando. Essa cor aqui vai dar pra muitos tons de pele, até uma média, uma morena média. Esse tom aqui vai ser pras negras, tá? Pra quem é de morena média pra baixo, não vai conseguir usar como iluminador. Pode conseguir usar como sombra, né? Ou um bronzer mais iluminado. Então, vamos pegar um pincel aqui limpinho, ó. E vamos testar essa aqui pra vocês verem. Essa aqui mais clarinha. Ela é linda, linda, linda. Ela constrói camada, tá? Ela é um dourado sem muito fundo amarelo. Eu achei isso muito bom. Porque é mais fácil, sabe, de ficar mais... Não combinando exatamente, mais harmônico, né? Com a maquiagem. Interfere tanto. Então, se você não fizer a maquiagem muito quente, você consegue usar ele ainda. Olha. Bem bonito, né? Eu vou mostrar só esse iluminador mais escuro, que é esse aqui, ó. Pra só tirar a dúvida. Então, na minha pele, eu vou passar ele aqui, apesar de já ter o dourado por baixo. Se eu esfumar bem e passar pouco, eu consigo usar, mas ele tem fundo de cor. Então, não fica tão interessante quanto essa cor mais clara, ó. Esse lado é da cor mais clara. E esse aqui é o que tem a outra cor. Fica bonito também, né? Mas eu prefiro esse tom aqui no meu tom de pele, no caso. Comparação agora entre os iluminadores, gente, que eu tenho. Tentei achar os mais parecidos, tá? Não comparei com todos que eu tenho, não, porque eu acho que tem uns que não tem nada a ver. Começando de baixo pra cima de novo, tá? Pela paleta do Boticário. Essa aqui é da paleta nova do Boticário. Essa aqui é essa aqui, ó. Shimer Brick da Ruby Rose, que é uma marca bem baratinha, né? Quem não conhece, tem que conhecer porque é excelente. Esse terceiro é o Sankissed da Mari Saad, que é o blush da Mari Saad, mas eu uso como iluminador. É, tá dando pra ver? Esse aqui é o da paleta, é esse aqui da marca, da paleta da marca, mas esse tem na coleção, né? Tradicional, normal da marca, que é o Old Darling. Esse aqui é o Soft Gold da paleta da For Glow da Mari Saad. Esse aqui é o Golden Hour, também da paleta da Mari Saad. Aí, por último, esse aqui é esse iluminador marronzinho da paleta nova do Boticário. E esse aqui é esse iluminador aqui, ó, da paleta da marca, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Então, gente, quais as considerações? Todos eles são belíssimos, com acabamentos muito bonitos, muito finos, tá? Os mais, eu não achei nenhum muito parecido, assim, ah, idêntico a esse aqui da paleta nova do Boticário. Então, não te impede de ter as outras, se você tem as outras, de comprar essa paleta nova do Bote. O que é mais similar, eu achei, talvez, esse aqui, ó, que é, duas, três, quatro, o da MAC, o Stary One. Mais parecido com o Stary One. Mas, mesmo assim, eu achei bem diferente, os subtons são bem diferentes, vocês conseguem observar a diferença? Eu vou abaixar a luz pra vocês verem também com a luz mais baixa, tá? Assim, com a luz baixa, a gente consegue ver bem um shift das cores. É engraçado, né? A gente pensa que com a luz maior será melhor, mas não necessariamente. Quando é cintilante, essa falta, né, vamos dizer assim, de luz, de luz extrema em cima, deixa a gente ver melhor a textura e os brilhos. Eu achei todos lindíssimos, vale a pena, sim, essa paleta, os iluminadores estão belíssimos. Como eu já falei, as considerações a fazer sobre iluminador da paleta do Boticário é o seguinte, essa aqui vai dar pra tons de pele bem clara, porque é construível, até uma morena. De morena média até, de repente, uma negra retinta, esse aqui vai ficar bonito, eu não tenho certeza. Só quem tem a pele mais negra que vai poder falar. Tem a pele negra, desculpa, vai poder falar. Eu não tenho certeza, se alguém já testou me fala, mas ele parece bem construível, tá? Mas até uma pele morena fica bem bonita com esse aqui. Bom, gente, eu escolhi esse batom volumão, da quem disse Berenice. Essa cor é o Coralê. Ele pede um batom bem quente, né, laranja, um vermelho. Eu gosto muito desse tom, que é um vermelho, mas não muito marcante, mas mais alegre. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem, o resultado da make foi esse. Eu adorei a paleta, ela é multifuncional realmente, funcionou muito bem pros olhos, como iluminador, como blush, como bronzer. Eu achei uma paleta que vai ser muito prática, que dá pra você usar em várias ocasiões, que vai ser ótima pra quem viaja muito. Ela esfuma muito bem, tem uma textura muito fina, o acabamento é muito bonito na pele. Realmente é um produto de primeira qualidade, assim, o Boticário está de parabéns. E me deixa aqui o que você achou da make e da paleta, se você tem interesse em comprar. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!